O Recensemento Eleitoral é obrigatório ter a construção. Não podemos ter a construção, mas cada eleição tem que ter a atualização. Também, a sua primeira eleição foi realizada em Fulambalo, em maio. O Recensemento Eleitoral está organizando o Recensemento Eleitoral e a nível do território nacional. O Recensemento Eleitoral é realizado no dia 8 de fevereiro, e também envolvido no dia 11 de fevereiro. E o Cidadão Eleitoral tem 16 anos. A gente tem a regularidade de registro, mas você pode ter a respeito. Para não ser a gente que votar em Fulambalo, a Unidade Geográfica e a Cartão Lateral, eles participam no processo de recensemento da atualização de dados. Legenda Adriana Zanotto